Olá família Bugiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu e o Lucas estamos aqui Para fazer uma disputa no jogo de empilhar pessoas Isso mesmo Vamos lá galera, começando Eu sou o primeiro Uh, já peguei um presente Eu já estou no... Ai! Bati a canela São duas vezes Não, uma Duas vezes, duas vezes Não, uma hoje é uma Não, não Aí, olha que for a sua vez Aí você vai falar assim Essa, uma Vem, eu te conheço, mano Te conheço Uou! Ai! Uou! Ai meu Deus Ai, aquele desafio de peixe Ah não Ah não Gente, nós não vamos passar Vai lá Lucas, tenta aí Não adianta nem... Nem mais... Calma, calma Vamos tentar passar aí É É o desafio mais difícil do mundo Ok Ó Eu vou 15 vezes Se você vai uma Ah tá, pode ser Aham Ok, então vai ser, tá? Vai lá Mas tem que morrer de passar essa fase, gente Sempre bate Será que... O que que nós vamos fazer para passar essa fase, galera? Não sei É... No último jogo nós agarramos aqui e não conseguimos sair É Você vai fazer quase impossível de passar Gente, não tem como não Vai ficar aqui Deixa eu, deixa eu, duas vezes Ó, vamos lá gente, quem sabe eu passo ela Será Será? 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 Vamos lá Tentando Quem acredita sempre alcança Ih Cheguei nem passar Vamos lá, vamos lá Nossa, você acreditou em cair Não, mas eu não desisto nunca Um bom brasileiro nunca desiste do seu... Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Não Vai lá então Aqui, eu tô pensando o seguinte Na hora que chegar naquela parte, Lucas Nós clica duas vezes rapidão Que aí vai pular duas vezes É Não, pai, mas você não pula duplo Ó, tenta aí pra ver Ai Quase, quase, quase Vamos lá Eu tô, eu tô clicando ainda Ai, cai A vida é só pular agora Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai Ai, mamãe Doeu a bexiguinha Bati a canela na bexinha da parede Ou bateu uma cabeça Vai lá, Mônica Verinha Mônica Verinha é menino bom Na verdade, eu não tenho mais cabeça Ai, como é que eu passo isso aqui, minha gente? É, você faz duas vezes Vai lá Vai lá, menino Passa a fase pra nós Jesus da Glória Que fase difícil A gente tinha que conseguir pular essa fase aí, né? É Vai lá, vai que você consegue, Lucas Vai lá que você consegue Opa, ó Ó Eu vou perder aqui rapidão Mas eu vou continuar É que eu perdi só pra mudar de boneco Esse mano caveirinho não tá dando sorte, não É, muda o mano caveirinho aí Qual? Astronauta Esse treco Eu acho que tinha que ter um, sabe qual? Hum O mano gravidade Que a gente tinha que pular Ele tem aqui, ó Mas você não pula alto Vamos tentar com ele Ah, vamos, né? Uh, comprei um ovo Vamos lá Esse daqui é o seu, ó Carequinha Ele tá de capacete, seu Orelha seca Vai lá Ih, partiu Esse é atleta, hein? Ih, nossa Esse não chegou nem a bater Vai lá, vai Ih, o Lucas tenta mais uma vez Ele passa pelo primeiro desafio, ó Ele só pulou direto e viu Fez igual aquele filme, assim Ih, uh, uh Ó, pulou Lucas, você conseguiu Ele conseguiu, galera Vai, Lucas, não perde, não Ih, jogou o gigantão no chão Ih, pai Vai, vai Não desiste, não, Lucas Eu acredito em você, Lucas Ai Eu acredito em você, Lucas Gente Ah, tô com só com isso O Lucas Ai, Lucas Deixa eu tentar Mas você conseguiu, Lucas Passar dali E nós Vamos de novo Eu não tô acreditando, Lucas Mas você conseguiu uma vez Ai Aumentou as esperanças Aumentou as esperanças Ó Eu tô nem acreditando Que você conseguiu, cara Ah, 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 ah Qual o seu segredo, cara? Como você faz pra ser tão bom? Meu segredo é ser o bonitão Ai, bate fora Bate fora, Lucas E eu não patei Eu fiquei na metade do caminho Vai, Lucas Ai Gente, eu fiquei alegre Essa fase aqui É a mais difícil que existe Porque a hora que a gente chega naquela parede Lá é muito próximo E muito rápido Vai lá, Lucas Passa de novo Desempre, passa essa fase Eu tô doido querendo ver O que é a fase 81 Eu tô doido querendo Consegue Ai, meu Deus do céu Passei aqui Passei Ai, meu Deus Obrigado, Senhor Obrigado A Homem do Campo Ai, gente Ai, meu Deus do céu Ai Ai Passamos essa fase Ai Ai Olha o que caiu Não deu nem pra passar Gente, eu tô tão alegre De você passar nessa fase Meu Deus do céu Olha aí o presente Olha o presente pra nós, Lucas Que presente é esse, menino? Ai Deu presente, não? Ai, mas passamos Vai lá, Lucas Vai Vai essa aí Vai Para que você pulou Só põe um quadrado Nenhum Cair em cima do gigante É mesmo Vai lá, Lucas Pessoal Nós Que dificuldade Pra passar aquela fase, cara É Não Se tem uma igualzinha Aquela Eu vou ficar brava Não Se tiver outra Igual aquela Eu desisto Ô fase difícil Gente Nós demoramos muito Né, Lucas? É Demorou muito Vai dar ainda Uh, pelo menos com um Você conseguiu É É Um chocão Ih Eu tô até bugado Vou lá, gente Vou lá Minha vez Minha vez Esse chocão Deixa eu rir muito Ó, vamos lá Ai, graças a Deus O bom que eu já saí Fora daquela fase difícil É Sabe o que é o seu Carrocitinho aí? O Lula Molusco O Lula Molusco? É legal Quem sabe tem ele mais na frente É Uh, quase Uh Vai lá Pegar pra Uh Uh Ai, quer dizer Não Ê Sim Galera, ó Uh Amarelo Vermelho Ih 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 Ai, passamos Tinha uma dificuldade ali no começo Você viu, Lucas? Uhum Vai lá, Lucas, pra finalizar Mas você podia ter checado no baú A mãe não deu não, mãe Que tinha bilhões de dólares Vamos lá, gente Ó, o Lucas vai finalizar na última Uh Aquela fase, cara, me deu canseira Eu também Vai lá, Lucas Ih Jogou o Donald Trump fora Ih, mano, que isso? Vai mais um Opa, vai cair os dois astronautas Isso, vai lá O astronauta Última chance E o Lucas Será que vai passar Pelo menos alguma fase? Será? Será que o bonitão Vai passar? Vamos ver Nossa Aaaaa 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 Eu sabia que eu precisava de muita gente Deixa eu tentar passar essa aqui pra finalizar Caiu o touch uma vez Ó, o bom O bom O bom aqui que Tem muita pessoas pra pegar É Ai, perdi um Olha, o Zé Ih, você perdeu tudo Nem deu pra eu contar o nome dele Ele ficou tudo pra trás Bater no muro Vai, vai Ai, perdi Não deu É muito alto Uh Pessoal, nós vamos ficando por aqui Esse jogo é muito legal Mas nós pegamos duas fases muito difíceis, né Lucas? Isso mesmo Então tchau pra vocês Meus bujiganguinhas Tchau Tchau Tchau